Cheguei! Oi, dona Lourdes, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra contar um pouquinho de tudo o que você significa pra nós. Na verdade, não só eu estou aqui nesse vídeo, claro. Mas tem um monte de gente querendo dar os parabéns pra senhora. E é assim que a gente começa o primeiro vídeo. Vamos lá! Espero que a senhora goste. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Tia Lourdes, que a senhora possa receber as ricas bênçãos do Senhor nesse dia muito especial, que é o aniversário da senhora. E que o Senhor esteja com a senhora em todos os momentos. Não só hoje, nesse dia que é especial, mas em todos os dias de sua vida. E como essa canção diz, a senhora é muito especial, a senhora tem o seu valor. e que Deus possa continuar abençoando a vida da senhora nesse dia. Parabéns, minha irmã. Olha, eu também estou aqui pra falar pra você que você é muito especial, é preciosa pra nós, pra nossa família. Você é muito importante. E eu quero também deixar um versículo em Eclesiastes 9, 8. em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Você sempre foi pra nós um exemplo de pessoa, como diz esse versículo, sempre de vestes brancas, alvas e com o óleo precioso do Senhor que reflete sobre a sua cabeça e você transmite pra gente essa fortaleza. Deus te abençoa. Não é fácil ser sentinha, mas essa jornada vai também trazer muita experiência pra você. Deus te abençoa, maninha, que Jesus abençoe você e todos a sua família. Em nome de Jesus. Recebe o nosso abraço, tia. Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe, minha linda. Parabéns, Tia Lourdes. Eu te amo. Você é abençoada e você passa as bênçãos pra todos nós. E como que você passa pra nós as bênçãos, quer dizer que você tá representando a Deus que nós somos anjos do Senhor. Amém. Ai, que susto. Parabéns, véia. Bom dia, família. Bom dia, gordas. Tia Lourdes, sessentão, hein? Nossa Senhora. Tá ficando véia, hein? Mas bonitona. Então, tia, não repara a nossa cara porque nós estamos acabadas. Ela tá aqui em Goiânia agora. nós estamos fazendo o curso. Graças a Deus nós estamos correndo atrás dos nossos sonhos. E isso graças principalmente a família que nós temos nos dado apoio. Principalmente a senhora que sempre apoiou a mim, a minha família. Então, a gente tirou um tempinho já que a gente ainda não tem money pra ir aí. Mas daqui uns dias a gente vai. Pode ter certeza. Estamos passando pra desejar parabéns que Deus continue abençoando a vida da senhora. A vida que a senhora tem sempre dedicada à família. E continua sendo essa mulher peidorreira que a senhora é peida fedido. Enfrentando tudo de trator. E vamos seguir em frente. Jesus abençoa. Um abraço com Deus. Feliz aniversário. Tchau, Lourdes. Tchau, amo. Beijo. E aí, Tchau, Lourdes. Tudo bem aí, né? Mais um ano de vida se completando. Espero que a senhora esteja tendo aí um momento gostoso, né? Com uma parte da sua família, né? Com amigos aí. Com a sua família escocesa agora. sabe que amamos muito a senhora, sentimos falta da senhora aqui. E tenha certeza que por mais que nós não estejamos aí, nesse momento com a senhora, de corpo presente, estamos em pensamento. e sei o quanto é difícil estar longe da família, longe do nosso país de origem, mas as dificuldades existem, mas também há alegrias. Neste momento, queremos estar compartilhando com a senhora a nossa felicidade, por estar completando 30 anos, acho que é 30, seus 60 anos de idade, muito bem vividos, e graças a Deus comemorando ele na presença de Jesus. Muito obrigado pelas coisas que a senhora faz por nós, por mim, pela minha família aqui também. Além disso, quero estender o meu abraço a todos, os meus amigos que a gente deixou quando eu parti de volta para a minha casa. Um abraço a todos os irmãos da igreja, mas principalmente na senhora que está comemorando. Um abraço para o Robert, a Raquel, todos aí, o Steve, o Moraque, mas principalmente na senhora, minha tia querida. Saiba que a senhora mora no coração e não paga aluguel. Muito obrigado por tudo que a senhora tem feito por nós nas orações, que eu sei que a senhora dobra os joelhos de madrugada, e ora por mim, pela Josi, por todos aqui. Só tenho a agradecer. E meus parabéns, e abre a porta aí que eu estou indo na porta, está fazendo freio aqui fora. e a Lourde, hoje é o seu aniversário. E nós, da Fatinha Mensagens, estamos aqui em portadas, internacional, diretamente do interior do Brasil, Goianira, para te deixar essa linda mensagem de parabéns. Feliz aniversário, Tia Lourde! Muitos anos de vida! Parabéns! Parabéns! Nós te amamos! Que Jesus te abençoe e multiplique seus anos de vida! Amém! Oi, Lourde! Oi, Lourde! Como é que você está? Tudo bom? Está completando mais um ano de vida, hein? Ficando mais nova. E nós queria muito estar aí para te dar um abraço bem apertado. Parabéns! Nós amamos muito, tá? Dessa vez, nós nem vamos falar no Robert, nem na Raquel, nem na Sara, só em você mesmo. Tá, né? Tá com saudade. Que Deus abençoe muito você e nós te amamos muito de verdade, tá? Te dê mais o dobro da idade que você está fazendo. Amém! Tá? Beijo, fica com Deus! Oi, Tia! Está ficando mais experiente, hein? Então, só passando para te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue derramando bênçãos na senhora, na sua família, em todo o mundo aí da Escócia, tá bom? Lourde, oi! Oi, Tia Lourde! Oi, Tia Lourde! Oi, Tia Lourde! Tia Lourde, beijo! Tia Lourde, parabéns, muitos anos de vida! Tia Lourde! Deus ilumine a senhora que volta sempre aqui para uma alegria de novo lá na piscina tomando banho, tomando churrasco e tomando refrigerante, cerveja não! Tudo de bom! Tia Lourde! Tia Lourde, que nesse dia Deus te abençoe, ilumine e que venha muitos e muitos anos de vida para você! Vira aqui, Vira! Tia Lourde! Tia Lourde! Tia Lourde! Tia Lourde! Tia Lourde! Aqui, Brasil! Piniquinho! Neuza! Oi, Tia Lourde! E eu, tudo bem? Parabéns pela senhorita dos 60 anos, que Deus abençoa! Dá muitos anos de vida e saúde! Que o ano que vem você está aqui na prova de vida, tá? Tudo bem? Obrigada! Tchau! Ela abençoe a garota! Deus abençoe! Feliz aniversário! Está tudo bem, graças a Deus! A cirurgia foi boa! Para quem está recuperando bem! Tudo de bom! Deus abençoe! Feliz aniversário! Muitos anos de vida! Tchau! Oi, Tia Lourde! Oi, Tia Lourde! Deus, parabéns! Muitas felicidades, paz! E que Deus abençoe você! Nesse dia tão especial que é o dia do seu aniversário! Nós estamos aqui torcendo por você, rezando e pedindo a Deus que eu continuo te abençoando todos os dias! Tia Lourde, um grande abraço para a senhora! Eu quero que a senhora saiba que a gente te ama muito e sente muito a sua falta aqui! E eu espero ano que vem a senhora aqui de novo para fazer um churrasco novamente com a gente, tá? Que Deus abençoe a senhora! Te dê muita saúde, muita paz, muitos anos de vida! E é isso! Parabéns! A gente te ama! Fala aí o Timar está para o Rio! É! Mas ele deixou um grande abraço para a senhora! E prometeu mandar o vídeo, tá? Meio atrasado, mas ele vai mandar! Até mais! Beijo! 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 Lourdes, parabéns! Muita felicidade, paz! Que Deus abençoe vocês! E que o ano que vem você esteja aqui junto com nós! Um abração muito grande! Que Deus abençoe todos vocês! E aí, Lourdes! que Deus abençoe a sua vida! Porque eu vou estar lá em duas semanas! E eu espero que as celebrações continue quando eu voltar! Muitos amores para você e a família! E em duas semanas! Até mais! Tchau! Tchau! Lourdes, minha filha! Eu quero desejar-lhe esse dia que é o seu aniversário, que Deus ele possa continuar abençoando a sua vida, que você possa continuar sendo essa mulher vitoriosa, essa mulher guerreira, forte, batalhadora, uma pessoa em quem nós espelhamos, uma pessoa que eu admiro muito. que a sua vida, ela seja repleta de todas as bênçãos do Senhor. Muita paz, muita alegria na sua vida, em especial nesse dia, né, que você está completando mais um ano de vida, que você possa sentir, sim, a presença de Deus aí bem pertinho de você. E sentir também aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor, aqui, né, do pessoal aqui do Brasil, aqui da sua prima, que te ama muito e que deseja tudo de bom pra você. Feliz aniversário, que Deus ele te abençoe grandemente, minha filha. Um beijo pra você. Perfeito. eu também, né, claro, né, que eu tenho um orgulho muito grande, assim, de ter você como uma pessoa parente minha, né, que faz você ser minha parente, e eu vejo você como uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem humildade, uma pessoa que tem, assim, que dá prazer de conversar com você e de ver você, assim, a sua personalidade, tanto que uma pessoa boa, uma pessoa de confiança, uma pessoa que transmite pra gente, assim, um amor, uma consideração. E a gente, nessa data agora que você tá completando anos, aí, o que a gente pode desejar pra você? é que você receba tudo de bom da parte de Deus. Oi, Tia Lourde, feliz aniversário, parabéns, que Deus abençoe muito a senhora nesse dia de hoje, e que a senhora possa continuar a ser essa pessoa maravilhosa, um espelho na nossa família, Tia Lourde, parabéns, Jesus abençoe muito a senhora. Parabéns, Tia Lourde, feliz aniversário, a senhora continua sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é. Beijo! Tia Lourde, parabéns, que esse dia seja, não só esse dia, mas que a vida da senhora seja uma bênção, já é, e a senhora é uma bênção na nossa vida. É muito fácil falar da senhora, porque a senhora mesmo estando de longe, a senhora sempre está tentando proteger, ajudar todo mundo, liga pra um, liga pra outro, né, importa com a família. Nós te amamos, parabéns, Deus te abençoe muito, que a senhora continue sendo essa pessoa amorosa, amorosa, cuidadora, e amiga de todos nós, e todos que estão perto da senhora, é abençoado, porque a senhora é uma bênção. Parabéns, nós te amamos. espiquinhos, buboleva, laticogas, machachustas, o Brasil que eu quero é um Brasil com igualdade social, tia Lourdes. Meus parabéns, tia Lourdes, nós te amamos. Te amamos. Ahá, uhu, nós vamos comer seu bolo. Ahá, uhu, nós vamos comer seu bolo. Para, Matheus, fala pra tia Lourdes agora. Fala, nós dois. Parabéns, tia Lourdes. Beijo, tia Lourdes. Beijo, tia Lourdes. Fala sério, parabéns. Parabéns. Beijo. Beijo. Te amo. Te amo. Parabéns, tia Lourdes, nós te amamos. Beijo. Beijo. Vou falar mais alguma coisa? Tia Lourdes, feliz aniversário, tudo de bom. Eu queria te falar que você é muito importante pra mim, desde quando eu entrei na família, você é uma tia maravilhosa, não dizendo que as outras não é, né, mas a senhora é uma tia maravilhosa e estou aqui pra te falar que você é muito importante. Beijo, feliz aniversário, nós te amamos. Ó o Brasil. Parabéns, tia Lourdes, felicidades e saúde sempre. Que bom, apesar da distância, poder partilhar esse momento com você. Você é uma mulher guerreira, batalhadora, que vai em busca do melhor pra ti e sua família. Um grande beijinho meu, do Loreno e da Maria Lúcia Rodrigues. Tchau, beijo. Parabéns, tchau Lourdes, muitos anos de vida, Jesus abençoou bastante a senhora. Estou aqui na expectativa de querer estar aí com a senhora ali. A senhora, a Dani também está lá, só na animação. todo mundo queria estar aí junto com a senhora, comemorando essa data. Mas, um dia nós vamos estar. Com Deus, felicidade. Oi, Tia Lourdes, nós estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. A distância é muito, mas sinta como se nós estivéssemos ir agora junto com você. Estou aqui falando no nome do seu sobrinho querido, o senhor Frank, a Sábia Sara, Tayla Samara, Michele, e o Saulo não está aqui porque ele está para a faculdade. Nós te amamos, Tia Lourdes, feliz aniversário e que o senhor Jesus possa conceder os desejos do seu coração. Te amamos. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Tia Lourdes! Parabéns pra você, desta data querida, Tia, que é a sua sobrinha pochiça, que você viu nascer e hoje está cumprindo alguns propósitos, os propósitos do senhor aqui nos Estados Unidos. Eu sou muito grata ao senhor porque você me ajudou a sonhar esse sonho, você me ajudou a orar. Vocês sempre sonharam comigo, oraram pela minha vida e eu nunca vou esquecer de quando vocês puderam me receber na Escócia, me receberam de braços abertos. Eu falo que eu tenho a minha família na Escócia e vocês realmente são a minha família. Obrigada por sempre, Tia, estar com a palavra de conhecimento, de sabedoria pra passar pra mim, pras meninas. Eu me lembro de tantas coisas que nós já passamos juntas e o senhor, ele é tão bom, ele é tão fiel e sempre ali comigo, com as meninas, com a Raquel e com a Sara. Você ajudou a colher também, a semear e agora está colhendo também a nossa amizade com as meninas e algo tão maravilhoso, tão lindo. E eu sou muito grata ao senhor por fazer parte da sua vida e porque a senhora faz parte da minha. Eu te amo muito e todo mundo sabe do meu versículo favorito que é Jeremias 29,11 que o senhor ele tem planos, planos maravilhosos pro nosso futuro e eu tenho certeza que tudo ainda que você irá viver na presença do senhor será maravilhoso. Tia, eu te amo muito de todo meu coração, estou com muita saudade, tenho orado pra que eu vá ir, pra que eu vá te ver, pra que eu vá te visitar de novo e que vocês venham aqui também e quero deixar uma musiquinha e falar nossa, mas como assim essa musiquinha, né? Mas é algo de você porque você é uma princesa, uma princesa do senhor. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai, alguém igual a você não vi jamais. mas eu te amo, tia. Feliz aniversário. Beijo. Oi, mãe. Pra finalizar o vídeo aqui, eu queria dizer que eu amo muito a senhora e que eu sei que tudo que os outros falaram nos outros vídeos, querendo ou não, são maneiras diferentes de falar, mas tudo com o mesmo intuito de dizer que te amamos, que temos a senhora como exemplo, e saiba que eu amo poder dizer que eu sou filha da Dona Lourdes, da Dona Toca, não da Toca, tá? Robert. Mas dizer realmente que o privilégio que eu tenho de poder dizer que muitos te chamam de amiga, outros te chamam de tia, mas outros te chamam de mãe. Te amo, parabéns pelo seu dia e que venha muitos e muitos anos mais. E tamo junto. Teve eu em breve, muito pronto. Te amo, te quero. Um beijo e come bolo por mim. Te amo. Beijo.